O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é uma das instituições públicas mais antigas e tradicionais do Brasil. Entre suas atribuições estão o combate e controle de incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar de emergência, prevenção de incêndios e acidentes, perícias de incêndio urbano e florestal e ações de defesa civil no Distrito Federal. Com 26 unidades operacionais e um efetivo de 5.700 homens, a partir deste ano com o uniforme padronizado para fácil identificação junto à população. Desfila sob o comando do Coronel Luiz Tadeu Vilela Blum. O Pelotão Feminino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal está composto por 80 bombeiras militares que desempenham desde 1993, quando ingressaram na corporação atividades de combate a incêndio, salvamento, atendimento pré-hospitalar e serviços administrativos. O Grupo Avento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal realiza missões de alto risco, salvamento em lagos, rios e locais de difícil acesso. Atua em qualquer parte do Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto